Tomate, meu querido! Oi, Ju! Olha, eu te falo isso todos os anos e vou repetir. Sua energia é única, eu amo a sua energia, é o que você traz pra gente. E vou confessar, pode deixar que eu vou contar. Falou no meu ouvido aqui, eu sou fã do tomate. Cara, eu vou falar pela primeira vez, ela já falou todo ano. Que energia é essa, cara? Fala sério! Zeca, eu tenho orgulho disso, cara. O sol já se põe lá na barra. É. A noite tá entrando aqui, o cara não dá sinal de cansaço. Fala sério. Não, Zeca, eu tô com quarentinha já, Zeca. Quarentinha. Me liga no 60. Ó, no 60 a gente vai tá aqui se falando, se Deus quiser. Segura, ó, Bel passou aqui, Bel bateu 70. Bel é concur, velho. E Bel, não dá pra comparar. Bel não dá pra comparar. Bel, ele corre do farol da barra até o outro farol de Itapuã, todos os dias. Bel é demais, cara. Zeca, Ju, muito obrigado pela presença de vocês no Carnaval. Vocês é brilhantando essa festa. A Band sempre trazendo uma qualidade de energia, uma qualidade de transmissão pro país inteiro. A nossa Bahia agradece. Vocês fazem parte disso há tanto tempo e a gente é muito grato por isso, tá? Sejam bem-vindos sempre. Zeca, você é de casa. Ju também. Estamos sempre juntos. Muito obrigado pelo carinho com a gente aqui, viu? A gente que te agradece. Obrigado, seu tomate!